Pessoal, essa semana começamos a receber nas escolas as obras do PNL de 2021 que serão utilizadas em 2022. E quem chegou? Os livros de Projeto de Vida e de Projetos Integradores. Como eu já trabalhei com projetos de vida, fica aqui no card e também aqui na descrição para vocês acompanharem depois, hoje é dia de entender o que é e como usar os projetos integradores em nossas salas de aula. Vem comigo! Fala, galera! Professor Heldo, com vocês! Pessoal, muitas novidades surgiram na estrutura e na elaboração do trabalho do novo ensino médio. É fundamental que os estudantes sejam desenvolvidos de forma integral, para que seus conhecimentos sejam mobilizados na compreensão de temas interdisciplinares e relacionados aos problemas do cotidiano. A metodologia de projetos proporciona esse desenvolvimento de forma integral, porque ela apresenta propostas para cada área do conhecimento, porém partindo de problematização e se valendo das disciplinas, dos componentes do ensino médio. A forma como as tarefas vão ser conduzidas em cada projeto integrador proporciona um modo diferente de construir os conteúdos, desenvolvendo competências e habilidades lá da BNCC e trazendo a oportunidade de um estudante participar de forma mais ativa. É verdade! Desse modo, trabalhar com projetos integradores é estar alinhado ao novo ensino médio. Assim, pessoal, esses livros deles trazem materiais pensados em área, mas considerando os componentes, as disciplinas e os respectivos professores envolvidos. Afinal, apesar de ser necessário trabalharmos de forma compartilhada, ainda somos indivíduos e temos cada um nossas próprias experiências e as nossas próprias necessidades. E se analisados a fundo, todos os projetos trazidos nos livros têm a possibilidade de adequação à realidade dos estudantes. E ele traz ali sugestões complementares que vão estar nos manuais dos professores para você poder adequá-los à sua realidade. É mesmo, é? Então, pode ficar tranquilo, porque além de trazer para vocês o conteúdo, de vincular esse conteúdo a BNCC, os livros de projetos integradores trazem tutoriais passo a passo de como pôr em prática esses projetos. Usar esses livros para significar o seu conteúdo para os alunos é quase tão fácil quanto você curtir esse vídeo agora. E se você quer entender a necessidade de significar, vai ficar aqui no card para você um vídeo onde eu mostrei exatamente isso, porque aqui no canal do Profeldo eu sempre trago novidades e tutoriais que são significativos para você, professor. Também para você, estudante, com certeza. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, está esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, aproveita e sai compartilhando com geral. Seus colegas não estão com dúvidas sobre esses livros? Então mostra para eles esse vídeo. Quem sabe seu professor já falou lá na sala sobre eles e você e seus colegas não entenderam. Então, manda esse vídeo que eu vou explicar agora tudo de forma fácil e sem enrolação. Os projetos integradores são livros que estão organizados em volumes únicos e que contemplam uma dimensão integrada das áreas do conhecimento. Ou seja, é um livro por área para todo o ensino médio. E esse livro vem trazendo uma proposta diferenciada de ensino-aprendizagem. Ele tem como objetivo firmar o processo de aprendizagem dos alunos, contribuindo para a contextualização dos conteúdos. A significação que eu tanto falo aqui no canal. Estimulando o quê? A criatividade e o interesse dele através da interdisciplinaridade. Juntar vários componentes. Ah, agora eu entendi! Assim você, professor, vai receber um manual do professor da sua área do conhecimento. Você, estudante, vai receber quatro livros. Um de cada área do conhecimento. Quais são as áreas? Não sei. Vamos lá, vamos lembrar. Linguagens e suas tecnologias. Ali serão desenvolvidos temas das competências de língua portuguesa, língua estrangeira, normalmente o inglês. Tá, eu sei. Mas eu vejo possibilidades de que com algumas poucas mudanças, um pouco de boa vontade também, dá para utilizar em qualquer língua. Também teremos conteúdos de literatura, artes e educação física. Todos esses vão ser desenvolvidos neste livro. Alguns projetos que podem ser encontrados aqui são, olha só os exemplos que eu trago para vocês. Mídias digitais. Aqui será possível aprofundar conhecimento sobre o letramento digital, auxiliando o estudante na reflexão sobre o uso responsável de mídias e redes sociais, incentivando a análise de crítica de conteúdos e o combate à produção de falsas notícias. Olha, um projeto sobre imagens, fotografia, linguagem visual. Tem projetos relacionados à oratória, sobre convivência e diálogo, sobre o nosso papel na sociedade, entre outros muito interessantes também. Veja que, apesar do foco nesse aqui ser as linguagens, tanto o projeto de vida quanto outras áreas vão ser muito requisitadas nesses projetos. E isso é outro foco super importante dos projetos integradores, desses livros. Eles trazem a possibilidade de as áreas, os componentes compartilharem os projetos, significando mais ainda esses conteúdos. Na área de matemática e suas tecnologias, vamos ter projetos como Cuidar do nosso dinheiro. Um projeto que motiva os estudantes a compreenderem a importância do planejamento financeiro. São estudadas formas de crédito existentes, de investimentos e atividades que trabalham noções de educação financeira. Muita gente fala sobre isso. Análise de gráficos, juros e planilhas eletrônicas. Resultado de pesquisas e como eles são obtidos é outro que é muito ousado e bem legal. Em ano eleitoral, esse projeto é de suma importância para a vida dos alunos. E tem mais, que tal falar em arquitetura e urbanismo? Pois é, aqui, aliado a artes, o professor de matemática pode levar o estudante a encontrar problemas e resolvê-los de forma prática e significativa. Pode ser problemas na sua casa, na escola ou em qualquer lugar. Nas ciências da natureza, a gente pode fugir do clichê da feira de ciências. Apesar de que eu acho a feira de ciências uma das práticas mais significativas e incríveis que se pode fazer em uma escola. Principalmente porque mexe com toda a escola. Mas tem projetos, por exemplo, sobre alimentação saudável, sobre robótica. Que tal um sobre o uso do plástico? Eu vi um sobre moda em consumo. Como praticar ações sustentáveis dentro dessa área? Gente, é, em ciências da natureza mesmo. Não é arte humanas. Porém, dá pra pensar em trazer esses dois componentes juntos. Viram como dá pra significar muito? Olha só, ciências humanas tem projetos sobre os refugiados e os imigrantes e a situação deles no Brasil de hoje, onde são incentivados comparações com a história. Tem um muito legal usando memes. Exatamente, assim. Quero café! É! E como usar eles no nosso desenvolvimento da cidadania. Gente, os memes podem ser vistos como charges modernas. Sabia não? Tem um projeto que une todas as áreas, que é a criação de uma rádio dentro da escola. Muito legal, né? Tem sobre consumo, sobre democracia, enfim, todo o conteúdo que você tanto ama e quer que o seu estudante aprenda, mas de uma forma significativa, linkado a todos os componentes da área e de outras áreas. Com momentos teóricos, com momentos de reflexão, de diversão e compartilhamento e momentos de prática. Muita prática significativa. Cada livro traz seis projetos, que devem, obrigatoriamente, contemplar quatro temas integradores em todas as áreas de conhecimento. Os projetos integradores devem estimular o empreendedorismo, trabalhando dentro de temas que contribuem com a ampliação da capacidade de inovação dos alunos. E os temas são mídia e educação. Nesse aqui a gente vai trabalhar com meios de comunicação, pelos meios de comunicação e sobre os meios de comunicação, buscando o desenvolvimento da autonomia dos estudantes em seu processo de desenvolvimento. Outro termo importante é STEAM. É uma metodologia que tem como objetivo formar o estudante para o uso das novas tecnologias e desafios do futuro, integrando conhecimentos de ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E eu tenho certeza que você, professor, também quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mundo da tecnologia. Assim, você acompanha o seu aluno. Pra te ajudar, eu vou te falar aqui sobre o Guia do Professor do Presente, da Somos Cordel. Esse guia vai te pegar pela mão e te ajudar a usar muito conteúdo digital, principalmente na área da gamificação em sala de aula, tanto de forma síncrona como assíncrona. Não espera começar 2022 e o novo ensino médio pra começar a se preparar. Um professor engajado vai conseguir engajar muito mais os seus estudantes. Eu vou deixar pra vocês o link do guia aqui na descrição do vídeo. Na mediação de conflitos, temos uma proposta de educação com potencial transformador na vida dos estudantes. Baseado nas relações que eles criam na escola, com os colegas, com os professores, com a família e com a sociedade, sem nunca esquecer o protagonismo juvenil que propõe que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, para que os conhecimentos formados por eles possam ser usados na participação social, ultrapassando os muros da escola. Usar os livros de projeto só vai depender de nós, professores. Olha só, cada livro tem seis projetos, que se nós sentarmos em grupo pra planejar as aulas, nós podemos mesclar eles em grandes projetos que vão integrar mais ainda no nosso processo de ensino-aprendizagem. E isso é bom pra quem? Para o estudante, claro. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você estiver com problema pra entender, acessa aqui o meu site e vai ali na parte de mentoria e formação. Ou me procura no Instagram, arroba profieldo. Me manda um direct que eu posso te ajudar. Ou quem sabe, eu posso ajudar toda a sua escola, ou a sua rede, estadual, municipal, particular, com uma formação completa. É só me procurar aqui, ó. Ah, eu quero agradecer o pessoal que tá me ajudando muito no canal, aqui na área de membros. Somos poucos, mas somos fortes. Se você quer fazer parte dessa comunidade, clica aqui, hein? Seja membro. Valeu, pessoal. Esse é o incentivo que eu preciso pra fazer mais vídeos todos os dias. Vídeos como esse aqui, ó, sobre o Notório Saber, tenho certeza que você já ouviu muita fake news sobre esse assunto. Ou essa playlist sobre tecnologias digitais. Fica com eles e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve aqui, ó. Um forte abraço e se cuida.